E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez começando mais um dia de trampo aqui galera. E aqui pessoal, vocês podem lembrar aqui a sala, olha aqui lá, olha aqui, aqui sala cozinha e esse piso entra pelo corredor aqui ó e vai lá para os quartos. Só que aqui ocorreu um problema, esse piso é 90 por 90, o corredor é muito estreito e tem uma, duas, três, quatro cortes em volta desse corredor que é bem estreitinho, se vocês terem uma ideia, esse corredor é bem estreito mesmo. E aí surgiu a seguinte situação, nessa primeira peça de 90 por 90, esse piso tem que abraçar o batente virando para cá, aqui o piso tem que abraçar esse batente virando para lá, aqui esse piso viria aqui abraçando esse lado do batente e depois ele teria que virar. Esse batente, uma única peça, vem aqui galera ó, então esse piso teria que abraçar esse batente aqui e virar esse batente aqui. Ou seja, fisicamente é impossível essa peça ser encaixada ali inteira, não tem como, porque ela tem que fazer uma virada para um lado e uma virada para o outro, não tem como você abraçar esse batente aqui desse jeito. E nessa porta do casal a mesma coisa, aquela peça ela vem aqui, e você faria um L aqui, só que aqui ela avança muito para dentro lá, então não tem como fazer esse encaixe aqui, porque isso não é um U, se fosse um U era fácil, se aqui fosse apenas um U era fácil, você encaixava ele aqui. Só que aqui ele é um U e aqui ele vira uma lateral para esse lado. Aqui pessoal, não dá para cortar a parede como a gente fez lá naquela outra casa, porque isso aqui é um pilar de sustentação, então não tem como, aqui é concreto. E aqui também não tem como fazer galera, os batentes já estão colocados, já estão colocados, não tem como fazer. Eu chamei o cliente na obra, expliquei a situação para ele, falei, não tem como abraçar todos esses batentes aqui com o piso inteiro. E apresentei para ele algumas sugestões. Aí o cliente escolheu o que ele queria fazer. É assim que funciona, é sempre o cliente que escolhe. Então pessoal, dentro dessa limitação que eu tinha para fazer o 90x90, eu sugeri para o cliente colocar as baguetes aqui. A baguetinha de pedra natural ou de material sintético. Tem um material sintético que é muito parecido com esse material aqui. A cor é muito parecida, eu já usei. Mas o cliente não quis soleira nenhuma na casa, nenhum dos quartos. Ele quer como se fosse uma continuação do piso. Só que como não dá para colocar as peças inteiras, o que eu sugeri para ele? Ele falou, olha, já que você não quer soleira, então tem uma solução. A gente pode chegar com esse piso aqui do corredor até no batente e daqui para dentro começar com peça inteira. Então foi exatamente isso que a gente fez galera. Todos os contos agora vai ficar com a peça do corredor encostando aqui na quina e começando com peça inteira para dentro. É até melhor porque agora o ambiente fica com os recortes bem grandes. Se eu fosse fazer a continuação do corredor, os recortes vão ficar bem pequenos nos cantos. Agora não, agora vai ficar com recortes bem grandes. Vai ficar show de boa. A gente está fazendo um assentamento aqui do 90 por 90 usando os reveladores de piso, pessoal. Lamos em paz, que a gente já é acostumado a usar. E esse piso aqui está muito bom de assentar. Ele aceita bem as técnicas aqui, aceita bem as juntas. Então pessoal, fica a dica para vocês aí. Aí a última pergunta. Como é que eu fiz essa emenda aqui galera? De um piso inteiro com o recorte. Você coloca essa peça inteira aqui, faceando a quina aqui. Coloca essa peça inteira, faceando essas quinas aqui. Você vem com o recorte e mede só com a juntinha. Aquela juntinha ali, só com essa juntinha aqui. Você coloca ali, marcou, risca ali na riscadeira. Eu estou usando a Master Filma, que tem um corte muito preciso. E depois pessoal, a gente dá no corte da Master Filma, eu dou um acabamento com rebolo diamantado ou lixa, pilho d'água. Fica bem retinho, bem certinho. De modo que depois que rejuntar isso aí, fica parecendo uma retífica de fábrica mesmo. Beleza? Então já fizemos o primeiro corte. Vamos fazer os outros dois cortes aqui? Os encontros dessas peças. Depois eu mostro para vocês como é que ficou. Beleza? Mas fica a dica. Se o cliente não quiser resolver o problema com soleira, faz um acabamento com corte bem feito, com retífica, com rebolo diamantado, com rebolo pop cônico 120, ou lixa brilho d'água número 100, que fica filé. Fica assim galera, fica filé. Beleza galera? Mais uma vez aí, vamos ficando por aqui. E você já sabe, quer saber todas as técnicas que eu uso no meu curso? Entra aqui embaixo. Todas as técnicas que eu uso no meu dia a dia, está no meu curso, entra aqui, oasvejista.br, faça parte dos nossos alunos, se inscreva lá. E deixe seu comentário, deixe seu like, curta, compartilhe, compartilhe com seus amigos, e deixe seus comentários novos, comentários para uma nova pedra. Valeu galera, um abraço, fui! Parabéns! 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 Obrigado.